De um lado, dois treinadores experientes em competições de base, Augusto Melo e José Ronaib. Ambos faziam um duelo especial. A gente procurou conversar com os jogadores, não mudar nada. O Marcão teve uma preocupação muito grande na questão de posicionamento, no trabalho de campo durante a semana. E todos os dias nós procuramos alertá-los para que eles entrassem em campo com a única preocupação de jogar futebol, entrar sem ódio, sem raiva de qualquer adversário. E apenas focar de que uma vitória seria muito importante para a gente dar um passo bem grande para essa conquista do título. Tudo tem que ter cautela, tem que ter calma, tem que deixar que o gol saia naturalmente. Nada de querer se afobar porque tem uma segunda partida. Aquilo que você pode definir na primeira partida, você também pode definir em uma segunda partida. Então tem que ter muita calma, tem que respeitar o Piauí. O Piauí é o favorito, porque tem uma campanha invejável, jogadores muito mais experientes. O grupo aqui é novo, é a primeira final de cada um deles aí. Então é pôr os pés no som e o resultado que vem acontecer para nós está tudo de bom tamanho. Lógico que a gente quer ser campeão. Com a bola rolando, é o Piauí que assusta com o Dindê. Alain faz boa defesa. Depois é o atacante Zezinho do Picos que recebe e avança. Ele quase abre o placar. Na bola parada, é o Piauí que abre o placar. Escanteio e o artilheiro Silas sobe mais alto, cabeceando para o fundo do gol. 1x0 o Piauí. Aos 36 minutos, pela esquerda, Lucas Souza faz 2x0 para o Piauí. E no intervalo, quem apareceu no campo do Cefap foram eles, Murilo e Lian, os garotinhos que têm feito sucesso no Brasil. No segundo tempo, o Meia Dindê pega de cheio na bola e faz um golaço para o Piauí. 3x0. Veja novamente. Aos 4 minutos, é 10 e o Júnior faz o quarto gol do Enxuga Rato. Esse foi o placar final da partida. Piauí 4, Pico e 0. A equipe do Pico está de parabéns. Tem vários jogadores de qualidade. Minha função é defender, mas pintou uma bolinha ali, eu pude fazer o gol. E toda a minha equipe está de parabéns por ter corrido até o final. E é isso aí, continuar trabalhando, que o campeonato não acabou ainda não. Sempre ter fé, porque nunca desistir, porque a gente já é guerreira, a gente é guerreira. Então, com fé em Deus, a gente vai virar. A gente tem confiança no nosso elenco e vamos trabalhar forte nessa semana para chegar no outro jogo, que ninguém sabe ainda quando é, e para manter, para sair campeão. A gente procura sempre ter a humildade, continuar trabalhando com firmeza. Os jogadores, o grupo é bom, tanto dentro como fora de campo. Eu acho que isso é o forte da equipe do Piauí Esporte Clube. Ele tem um coletivo muito forte e aí aparece a individualidade de alguns jogadores, como é o caso do Silas, que é o artilheiro, e outros jogadores que se sobressaem. Mas eu acho que o forte é o conjunto do Piauí e provou isso no jogo de hoje.